Alô, alô, alô! Salve, salve galera, começando mais uma live aí, Red Dead Online, vamos começar pelos desafios. Animais assolados, conflito concluído em série de controle, jogadores mortos com escopeta em conflitos, provisões preparadas na fogueira, saltou de uma altura de 3 metros para um cavalo, salve as vermelhas colhidas, fechugos americanos assolados. Não vou te enganar não, NPC. Aí eu sou o Willy, pai da Dilurdes. Vamos aproveitar a fogueirinha do acampamento aqui. Vamos ver o que a gente tem para preparar. Já sujou tudo você rouba. O lugar não. José, bom dia José, como é que você está meu amigo? Seja bem vindo aí. Tá frio aí, Zé. Não, filho do céu. Fazer para não ganhar uns troquinhos, não? Se não ganhar uns trocadinhos, tá tudo, tá tudo, tá tudo? Tá friozinho também? Eita. Eu acho que num país inteiro, não? Deu cinco aí, né? Nove graus em Foz do Iguaçu? Caraca, hein. Aí, desafio concluído. Preparamos 15 tipos de carne na fogueira. Olha só. E aí, já pegamos quase um cigano no Paraguai. É um fio gelado, né? Agora, nós aqui não estamos muito acostumados com o frio, não. Pelo menos eu não gosto nem um pouco do frio, cara. Minha... Minha praia é... É quente. Aí, depois só colorzão? Aí, é gostoso. Aí, é bom. Calor é bom. É, aí deve ser bom pra caramba, né? Divertido. Você já foi na... na... na cachoeira aí? Pensei, claro, com certeza não é uma pergunta boa pra mim também. Poxa, pode chamar a vontade de subir ele. Poxa, pode chamar a vontade de subir ele. Não tem problema não. Poxa, pode chamar a vontade de subir ele. Então... Não... Poxa... Não... 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 Obrigado... Pode... Fica tranquilo... Taipu se fala a represa, tem a energia que manda para nós, a hidrelétrica. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu acho que é, cara. Eu tenho certeza também, mas eu acho que é Taipu. Ela é vendida para o Paraguai também, né? Pô, é metade do Paraguai no negócio da represa. Eu não sei direito. É, acho que sim. Não tenho bem certeza também não. Billy, bom dia! Como é que você tá, Billy? Vamos ver. NINJA LARANJA. Obrigado pelo follow aí. Offline. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, o senhor é amigo da bala lenta? Amiga do senhor, caramba. Sim, cintel, amiga do senhor, caramba. Ah, a bala lenta em live também? Ah, maneiro. É, eu vi o Billy convidando ela para jogar por mim. É um prazer estar com ela aqui, pode falar para ela aí, mas ela não está na luta Ah, pense que ela estava na luta Não me atrapalha os dois em live Ah, é maneiro É, eu vi você combinando ela jogar, o senhor ele chamou ela para cá, está na sala com a gente aqui Ela pode ficar tranquila fazer a live dela, farmar, precisar de ajuda, a gente ajuda Não, já está aqui Ela já está aqui Não sei se você consegue ver o menu aí Olha lá, está aqui a bala lenta Gostei do Nick, bala lenta, legalzinho Aviso ela, nós é da paz Nós é pão pão, beijo, beijo Misericórdia, esse corpo, o tempo inteiro cai naquela carroça, ele assusta a gente É só, ó Engraçado, você olha no Uno, está tudo arrumadinho, bonitinho Aquela estação Miser, ali, onde dá o O tatu, ali Onde você faz o informante do Headband Crambson Você passa com o John, ali, está tudo arrumadinho, bonitinho Tem o que? Tem espasmo Ah, tá Você é louco Eu fiquei com o corpo do servente que trabalhava comigo, o senhor Aguardando os caras da funerária chegarem Aí, ajudei a fazer até a barba do velho Medo não tem, mas Sabia que tinha espasmo Credo, mas respeito Não, que ele faleceu, daí não tinha ninguém para acompanhar o corpo, né E eu que tentei socorrer ele, fiz a resturação boca a boca, massagem cardíaca Aí não deu para salvar Até a ambulância chegar, ele acabou falecendo Daí até a família aparecer, coisa e tal Eu fiquei com o corpo dele lá no necrotério Aí o cara da funerária veio para ajeitar, estava sozinho, pediu ajuda, eu ajudei E daí ele precisava ir para buscar um corpo fora da cidade, pediu para eu ficar com ele lá e fiquei E ação, senhor Chico Um velho de setenta e poucos anos de trabalhar de servente Faz quanto tempo isso? Ah, faz bem tempo, Zé Foi na virada do ano de noventa e sete para noventa e oito A gente estava numa casa do lado, vizinho aqui, comemorando o ano novo Daí a hora que saiu, a esposa, ele morava na frente e a esposa dele saiu lá Falando que ele estava passando mal, daí eu corri lá para ajeitar socorrer Aí infelizmente veio a óbito Não teve como salvar o velhinho E ele trabalha de servente não é porque precisava não, porque ele tinha a casa dela e alugada, tinha as pardelas É que ele gostava mesmo É que ele gostava mesmo Tempinho já, sim Tempinho já, sim É É O pessoal morrendo para a gente não é muito bom não, mas Não foi o primeiro Não foi o primeiro Já tinha passado por isso A vida aqui acho que eu só não matei e não roubei, mas O resto eu fiz um pouco de tudo Aí ficou a atiração de sarro, eu ia no bar tomar uma cerveja e os caras Olha, cuidado hein, cuidado que ele faz a barba sua Agora ele está ajudando a funerária Tá aí, saltou de um cavalo de 3 metros de altura Ah, isso me quebrou por que zé? Vinho rico Ah, esse cara é Mas eu também sou da zoeira né, tirador de sarro pra caramba Chegava no bar joando com todo mundo e tal Tem que aguentar O que esses dois estão fazendo aqui? O senhor é a bala lenta Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Olha ele Olha ele ambiente é a jaula fechada você já viu né um monte de cachaça uma hora saiu mas arranca a rabo eu estou acostumado com toda vida eu lidei com obra então é só ptão ah vocês estão atrás do churis isso aqui é deixa eu ir embora dois aqui é muito três ué tem mais um aqui e aí é ela que passou aqui a obra de oficina do que a oficina e cadeia os caras não tem limites para zoeira verdade e aí eu não tava cara nós era do chifre furado para fazer brincadeira o que é esse cara andando aqui o que você acha que você está fazendo aqui o que você acha que você está fazendo aqui o que você está fazendo aqui o que você acha que você está fazendo aqui o que você acha que você está fazendo aqui o que você acha que você está fazendo aqui o que você acha que você está fazendo aqui o que você está fazendo aqui o que você acha que você está fazendo aqui o que você acha que você está fazendo aqui Cê é louco, né? Não, brincadeira nossa, é uma brincadeira saudável de jogar dentro da piscina, esconder camisinha dentro da marmita depois de almoçar com leite condensado, drento, para me achar na casa. Brincadeira suave. Que nojo. Não ajudava, né? Alvos procurados entregues dois, entregou mais de um procurado por vez duas vezes. Essa é o William Brasadinho. Não tem lugar. Tá chovendo, eu vou lá pra Tambuídeo dar uma olhada no cartaz lá. Aí é sacanagem, o cara era crente ainda que eu fiz. Pince num sujeito brabo outro dia, ele chegou, entrou, ele tava sentando no azulejo, num banheiro, numa suíte. E eu, cara de pau, fui lá conversar com ele. Eu já cheguei a furar a marmita com prego pra encher de água. Mas paguei o marmitex pro cara depois, né? Pra ele não ficar sem almoço. E daí ele assentando no azulejo, por exemplo, o cara lá. Falei, o que que aconteceu, rapaz? Que você tá nervoso aí? Desgraçado, gozaram dentro da minha marmita. Puseram uma camisinha na minha meia, quase na toa. Eu quero achar o desgraçado. Vou encher a cara dele de chum. Falei, oh meu Deus, essa turma não tem jeito não. O cara não aprende. Quem se acha que é árduo? Ah, eu não sei quem é não. Como é que eu vou saber? Tem 10 peão aqui. Olha isso, eu achei um com quatro aqui e um com dois. Tambuíde. Agora dá um minuto, tá firme lendo aí. Fui, fui eu. Fui, fui eu. Agora era eu. Quatro sujeitos, mal encarados. Quatro sujeitos, mal encarados. Quatro. Entregar mais de um ou duas vezes. É. Mas o carpinteiro era pior, cara. O Pedrinho, o Pedrinho era uma brincadeira. Ele fez um bodoque lá. Ele dava uma pelotada nas costas da gente em cima do andar. E você chegava. Aí a água dos olhos. E vá mexer com o Baiano. Ele queria passar a faca na gente. Facão lambino. Isso, tipo um arco. Bodoque é tipo um arco. Só que em vez de tirar a fresta, eu tirava a pilota de barro. Ele atirava a mamona, né? Lá em cima eu não dei. Eu tenho que fazer... Entregar dois procurados e entregar mais de um procurado duas vezes. É. Não tem o que fazer. Vai caçar sapo com o bodoque, rapaz. Cabo de loot, perdeu aí. Pode passar o rei se for escapar hein. Não pode ser vivo não. Pode passar o rei se for escapar hein. Diludes a justiceira do... Mas eu tenho medo de morrer. Eu não quero morrer! 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 resolvamos preso. Oh, my Lord! O que é que ele não deixa aberto para o senhor colocar, né? O que é que ele não deixa aberta a porta, o senhor está junto aí? Não, pode marcar onde o senhor quiser. Tinha mais um com dois. Vamos ver se a armadilha não tiver daí volta aí. Vamos! 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 Arranca! Peleza! Nosso! Onde tem todo o olho é problema a nossa! Bom, isso é algo novo. Bom, eu vou te matar! Eu vou te matar! Bom, eu vou te matar! Parabéns na frente da carroça para a saia. Vai tomando nota aí. Vai falando com ele aí que agora eu não posso. Tchau! 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 Seja bem-vindo aí. Ah, obrigada. Todos os dias a gente vai aqui. É, eu... Nossa, eu percebi mesmo esses dias. Falei, nossa, olha, ele fez live cedo. É, eu faço live sete horas. Setdeio. No máximo. Mantenha o horário desde que comecei o canal. É, então, que legal. Assim é bom. O problema é que eu trabalho forte, aí eu tenho filho pra cuidar. Eu tenho filho pra cuidar, tenho casa pra cuidar, daí é complicado. Não é fácil. Não é. E eu não jogo só esse, sabe? Eu jogo Apex, Fortnite, aí depende do dia, eu jogo com Red Dead. Ah, maneiro. Daqui a pouco eu me inscrevo lá no seu canal. É, pode contar com a gente. Eu vou ver aqui, eu acho que... Tava falando pro amor de... Eu acho que tem carroça pra vender. Boa. Não voltou? Não voltou? É, eu abri pra... Pra... Entrar no grupo? Atribuir... É, pra entrar no grupo e pra atribuir ali pra vocês colocar áudio também. Mas já era pra ter voltado. Estranho. Deixa eu mexer aqui, peraí. Vou pausar e vou... Voltar de novo. Deixa eu ver se voltou agora. É, tem carroça mesmo pra vender aqui. É, né? Ainda dá, mãe. Parei e não parou, não. Na verdade. Como é que tá bom pra mim? Obrigado, seu Willy. Sai daí, pinganhado. Seu Willy e seus... Sua honra abaixa. É, culpa minha. Eu vou... Deixa eu ver se meu bando tá aberto aqui. Ó, vou deixar o bando aberto. Se vocês quiserem entrar. O Willy é periquito dele. Enquanto isso, eu vou fazer um leite pras crianças. Já vem? Só um pouquinho, tá, gente? Vai lá, vai lá, tranquilo. Eu tenho também. Ah, o meu é um periquito mesmo, de verdade. Não sei de onde veio. O que eu tô fazendo? Santa Clara, pra cá. Deixa eu ver se desculpa. Tchau! Hит! Não! Era só duas caçadas mesmo. Não, 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 não. Tchau! Mais um texugo Pronto, voltei Vamos, ué! Tchau Abriu o bando? Está aberto Provavelmente não está aparecendo o bando Não, peraí Não? Não está aberto Eu acho que está bem Está abandonado Não, não tem bando Eu vou sair e vou abrir de novo É que estava É que estava o bando permanente O CUP vai ficar no mesmo lugar? É para ficar Não Ficou lá Ficou mais para baixo Aqui É que o Sr. Willy tem Mania de mudar Para vender Para fazer abastecimento Por isso Por isso que a gente pergunta Antes de pegar a viagem rápida Se for mudar Se for mudar Se for mudar Para ficar mais perto É o seu É o velho Emeraldi E põe Bando Acampamentos E aí E aí E aí E aí E aí No meu resolver No meu resolver Nossa eu não comprei outro revólver da marinha Caramba Ah O que é que é isso? Música A O que é isso? Você O que é isso? Temos Acho Leucrísio! É... Fica em Heartlands mesmo, daí? Isso. Tá, vamos ver se ficou. Olha, ficou ali, ó. É? Esse é o meu parceiro, os melhores traders do Oeste. Tem uma carta aqui. É? Caracu, codorna. Ué, tem um NPC, hein? O NPC tá em cima da balança, em cima da mesa, ué? Vamos lá. Ele tá se pesando, eu tô achando. Cara, que bugado. Não tem bug no jogo, não fale isso, não fale isso. Cara, aí um dia que eu tava indo entregar uma carroça, e na hora que eu fui atravessar os trilhos, o trem não spawnou do nada, e aí detonou a minha carroça. Nossa, esse dia eu fiquei com muita raiva. Sério, eu falei, nossa. Fechei, fechei rapidão ainda, só que não adiantou. Que raiva. Pode puxar, então, a venda? Ah. A última vez que a Rockstar lançou um jogo sem bug foi há 84 anos. A venda do Titanic. A venda do Titanic. Ah, 84 anos. A venda do Titanic. A venda do Titanic. É, a venda do Titanic. A venda do 84 anos. Vai lá, seu Willy, eu vou. Eu vou na Houvra. Vou. Não, eu vou de pôr tranca. Não tenho cavalo? Ah, tá. Enseada na veia. Aí, você foi fazer mamadeira? Acabei a quaca. Quanto tempo, né, Mildo Games? Se não aparece por aqui? Já faz 86 anos, é? Ô, louco. Já batei. Pior é que eu não lembrava como era um texugo pra mim saber o que era o texugo. Aí, eu fiquei mirando em tudo quanto era animal que eu passava. Que nem mim. Tem um canal no YouTube lá, com um monte de vídeo lá, todo dia. Ah, eu sei qual que é. Antigamente, quando eu jogava mais vezes... É, eu esqueci o nome do cara, mas ele posta, né, todo dia. A localização da Maramina Zartos. Você também faz isso? Ah, que bom. Bom saber. Depois eu vou dar uma olhada lá. Todos os desafios. Todo dia? Todo dia. A partir de quatro e pouco da manhã, já tá lá. Mas é bom saber. Eu vou começar a olhar o outro canal. Que nem o texugo mesmo, tem uma missão que... Se você não encontrar na sessão, é a missão do dinheiro sujo, que vem um montão deles. É? É. Ah, eu vou olhar lá pra pegar as dicas. É, tem dicas das suaranas. Todos os desafios lá. As plantas eu ponho com pinguinho em cima, sabe aquele marcador que a gente tem aqui? Uhum. Então quando vai fazer sem desafio que nem de planta, eu vou lá e coloco os... Os pontos vermelhos no mapa pra pessoa se localizar. Ah, é de lourdes mesmo, não. Ah, ia acertar. Ia ficar com a honra abaixo. Deus é, ninguém aqui. Eu mesmo tô mais dois anos da velha lá no Titanic, hein. Isso foi 86 anos. Vai tomar café. Ah, tomou. Você já falou em café, eu lembrei da velha Mucirana ontem que eu tava assistindo. Ah. A mulher compra um copo de café por três e alguma coisa, um copo grande, um café com leite. E daí o que ela faz? Ela vai reduzindo pra tomar em três dias. Jesus, meu Deus. Aí ela vai esquentando, tipo, durante três dias aquele, aquele copo de café. E daí fica as marcas de batom pra ela saber quanto de repasse que ela tá tomando. Meu Deus. Aí, velho, é muito nojento, é sério. E eu falei, cara, é sério isso? É sério isso? Tem naquele documentário lá dos Mucirana, sabe? Tem na Amazon. Eu falei, não, isso é muito nojento. Ah, pelo amor de Deus, nem eu que tô com 67 anos faço um negócio desse. Eu... Eu não consigo... Caducando já? O leite esfriou agora, o que eu faço? Eu vou lá, jogo fora e arrumo outro. Eu não consigo nem esquentar e tomar de novo. Eu não gosto quando fica, tipo, a nata do leite por cima, assim. Eu tiro e jogo, porque eu também não gosto. Ah lá, o Zé viu esse vidro lá, velho. Então. É muito nojento. Foi, Isa. Tem uns piores pra frente? Caramba. O seu Willy, por exemplo, ele não compra shampoo pra economizar. Tá bom de vaca, ele é. Vai, seu Willy. Não, senhor, eu não vim do shampoo rápido. O senhor raspou o cabelo pra não comprar shampoo, vai. Pouco, mão de vaca. Tem uma outra lá que ela... Ela vai arrancar o dente dela em casa pra não gastar dinheiro. Olha, cara. É muita loucura. Mas o que eu mais acho, tipo, peculiar é o dos filhos mortais. E a pessoa fica falando assim. Ai, eu preciso fazer alguma coisa para mudar. Eu tenho que mudar, eu sei. E daí comendo 12 cachorros quentes de café da manhã. Eu sou com 360 quilos. Tem gente fatuda nesse mundo, né? Ah, o cavalo do seu Willy aprontando. Acho que é o meu. É a Serena. É, a Serena é a minha. Pintadinha, manchadinha. Agora eu mandei ela embora. Ela fechou eu na ponta aqui e girou eu de ponta da cabeça. Eu pensei que era do seu Willy. Manda a Serena embora. Não, mandei. Mandei ela fugir. E o Gasparzinho pegou eu na porta dos ladrões ontem. O Gasparzinho? O cara estava invenível? É. Não. Eu fui puxar a fogueira da natureza para... Para viajar. Derrubou eu do cavalo e consegui se mexer mais. Eu vou terminar aqui. Daí ela pede para o namorado fazer também e ele fica puto. O quê? Eu xixi e ela aguarda para jogar na horta. Meu pai eterno. É mesmo. É verdade. É da mulher lá dos dentes. Falei. Ela pede para o marido dela fazer as coisas. Quem que come essa verdura, cara? É. Esse elecorda. É. Não, e ela faz uns desodorantes lá com... Tipo, acho que é picolé. Sei lá o que que é. E daí eles passam debaixo do sovaco e se engordam na geladeira. Cara, é muito nojento, velho. Sério. Vou perguntar aí para o pessoal da live. Como eu não estou mentindo. Ô Zé, a bala lenta falando aqui que a mulher faz desodorantes de sorvete. É, de amido, de milho, alguma coisa assim. Põe e congela daí na geladeira. Depois passa no sovaco e põe na geladeira de novo. E ela tem uma casa enorme. O Zé falando que ela tem uma casa grande pra caramba. É, o filho dela morre de vergonha das coisas que ela faz. Ah, imagina. Você é louco, cachoeira. Que ponto a pessoa chega, gente. Que ponto. E tipo assim, essas bobeiras aí, economiza centavos. Chega no ano lá, é R$2 de economia no ano. Olha lá, ela passava mentol. Com a desodorante. Meu pai, Terno. Eu vi um cara que ele não gasta com nada. Ele pega gelo do vizinho. Não lembro aonde que eu vi. Deve ser algum shot do YouTube. Eu lembro que tinha uma japonesinha que ela procurava comida no lixo. Falei. Todas as coisas ele pega de promoção, de recorte de revista. Ele pede gelo pro vizinho porque ele não quer comprar geladeira pra não gastar energia. Essa japonesinha, ela tomava banho na banheira. Ela economizava aquela água que ela tomava banho e lavava as roupas dela também. Tudo na mesma água. Essa japonesinha, porque é tenebrosa. E daí ela convidou uns casais de amigos dela pra jantar com ela lá. E ela foi, porque ficou tudo comida no lixo. O que vai, o Zé Bombinha? O que vai, o Zé Bombinha? Eu não quero pra fora, tá? Entendi. Entendi que ele não morria. Ha, 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 ha. Tem mais, vindo? Tem. Tem. Ah, com a bomba. Aquele ali foi engraçado. Olha lá, pegando fogo. Silly. Eles pulando? Ah, eles pulando. É, pulou pra tentar escapar. Tem mais um... Nossa, conta NPC muito. É um NPCídio. É. Pior que ela serve comida pros amigos. Um jantarzinho, meu pai. Obrigado. E daí ela ainda conta pros caras que tipo, ela pegou no lixo. Nossa, eles vão embora muito bravos. Não, eu vou lutear todos esses NPC aqui. Pode lutear. Vai que eu acho alguma coisa de colecionador. Eu não vou lutear. É, ele tem sorte? Ou é... Bug do jogo. Ah, é bug. Acho na árvore. Chama o seu Willy pra vir pegar. Eu não pego. Tem uma outra que sai pedindo roupas das pessoas falecidas. Aham, eu assisti assim. Umas ela vende e outras tirava. Pra fazer uma espécie de blog dela. Meu pai do céu. Que isso, gente. Uhum. Exatamente. Ah, meu Deus. Ela chega na casa, ela procura nos obituários do jornal, tipo, quem morreu. E ela vai na emerita casa da pessoa pra pedir as roupas da pessoa. Ai, soube que sua mãe morreu. Meus minhas condolências. Você pode me dar as roupas dela? Nossa. Essa pessoa é muito escrota. Soube que sua mãe morreu. Eu vou usar a minha roupa dela. Meu pai do céu. Tipo assim, ela ainda mete... Pessoas cobram para fazer esse tipo de serviço para te ajudar a se livrar da internet. Eu faço de graça. Eu faço de graça. Quando ela fala, eu faço de graça. É. Mas então anunciasse num site, quem quisesse doar as coisas das pessoas falecidas, mas não e bater na casa, né? Hum. Ainda não discordaria. Botasse num site, fala assim, recolha o peça de pessoas que faleceram. Não cobro nada. Pronto. Aí, tudo bem. Pra reverter, pra doação. Porque a roupa não tem nada a ver. Agora eu sei lá falar, ah, quem sabe que sua mãe morreu? Me dá a roupa aí. É tipo isso. É muito frio demais, poxa. Aí é frio demais, caramba. Eu tenho 67 anos, sei que já tinha visto de tudo. Ai, hoje em dia as pessoas estão cada vez mais... Sem empatia nenhuma com a outra. A minha época não tinha isso não. Um abutre da moda. Boa, velho. Aí, boa, hein? Um abutre da moda. É só show de bola. Por que você não deixe-me fora? Eu tropelei com esse lugar em cada rádio. Bem, pessoal. Uma horinha e pouco de live. E queria agradecer a presença de todos. Que Deus abençoe a cada um que tem um domingo repleto de felicidade. Vou fazer uma rádio pra bala lenta aí, gente. Segura aí. Obrigada. Muito bom. Não. A bala lenta. É A e bala lenta igual a minha técnica. Tá minúsculo. Segura. Bem, esse ensopado da receita do Crips não é o ensopado superior? Não. Especial. Mas eu não acho que a moda aparece aqui. Como é que eu faço o especial? É o primeiro. É o primeiro. Por isso que não tinha dado... Não foi encontrado. É tudo junto? É tudo junto. É A minúsculo. Hum. E bala lenta igual a tag. Bala lenta? Maiúsculo. É. Tudo minúsculo. É. Eu acho que é tudo minúsculo. É. Apareceu aqui. Jogando Red Dead. Jogando Red Dead. Ah. Era o primeiro. Eu tinha feito superior por isso. Eu não sei se você é igual a gente que gosta muito de fivela. Fivela? É. Faz fivela. Locke. Bom dia, Locke. Chegou no finalzinho. Não entendi. Foi. Bem. Olha. Muito obrigado. De nada. Isso é nóis. Seja bem-vindo aí galera. Todo mundo aí que tá vindo da raid. Beleza. 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 É.